Escreva como uma potência de 5 essa expressão. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o 625 e escrever na base 5. Vem dividindo por 5 para ver quantos 5 aparecem aí. Então, 625 dividido por 5 vai dar 125. 125 por 5, 25 por 5 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Ou seja, 625 é igual a 5 elevado a 4. Isso porque apareceram 4 números 5 ali na decomposição. Agora, a minha expressão vai ficar desse jeito. Vou trocar o 625 por 5 elevado a 4. Aqui a gente tem a propriedade de potência de potência, em que a gente multiplica os expoentes. Multiplicação de números com a mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. E divisão de números com a mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. E 12 menos 7 vai dar 5. E 12 menos 7 vai dar 5.